Estamos no Mega Fevereiro, isso mesmo, ofertas especiais que você só encontra aqui no Super Pão de São Cristóvão e do meu lado o Fabiano e ele preparou uma listinha especial, conta pra gente Fabiano. É isso aí Cristiano, estamos com várias ofertas aqui na loja, a dona de casa que quer economizar, fazer aquele rancho do mês corra pra cá para o Super Pão de São Cristóvão que nós temos várias ofertas, vamos com algumas ofertas aí válidas até o dia 13. Arroz parborizado 5kg, R$ 12,90, açúcar extra fino, boa mesa 5kg, R$ 16,99, farinha de trigo especialíssima 5kg, R$ 13,49 feijão preto da serra 1kg, R$ 5,49, macarrão floriano 500g, R$ 2,49, cerveja lata belga 350ml, a unidade R$ 1,69, caixa com R$ 12,20,28 Biscoito Wafer Orquídea 120g, R$ 1,59, levando 4 unidades, pague 3 apenas, nesse preço sai R$ 1,19 a unidade Iogurte Primeza 540g, R$ 3,29 a unidade Leite Batava 1 litro desnatado, R$ 1,49 a unidade, caixa com R$ 12,17,88 Temos também nossas ofertas de sexta e sábado Abobrinha verde, R$ 1,99 o quilo Uva rosa, R$ 3,99 Abacate, R$ 3,99 Ovos brancos dúzias, R$ 4,59 Pepino salada, R$ 2,69 No setor de açougue temos Costela suína, R$ 11,90 o quilo Bisteca suína, R$ 9,90 Pernil e paleta, R$ 7,69 Sambiquira Big Frango, R$ 4,99 Essas ofertas do açougue realmente estão muito baratas O pessoal vindo para cá com certeza vai levar um produto de qualidade e também vai economizar Certeza Cristiano, além das ofertas que nós temos do suíno Temos ofertas de bovinos também, frango Só chegar no nosso açougue será muito bem atendido Lembrando nossos clientes também que ainda não tem o seu cartão, compre mais Queira adquirir, é rápido, simples e fácil de ser aprovado Venha na loja com o cartão CPF, ERG, comprovante de renda e residência O cartão sendo aprovado ele pode fazer suas compras já na hora com o seu cartão E além disso nós temos a cesta básica mais barata da cidade e região Então aproveite e venha aqui para o Super Pão São Cristóvão e faça suas economias É isso aí, dado o recado portanto do Super Pão de São Cristóvão Com certeza aqui você vai fazer economia, vai levar esses produtos Como o Fabiano já destacou para a gente Tem muitos produtos em todos os setores, então venha para cá E aí